E como todas as terças, tá chegando o Seven Cultural 3. E é com o apoio do Governo do Estado de São Paulo e do PROAC que mais um Seven Cultural 3 está no ar. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com o Paulo de Tarso, que é maestro. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado a você, SBT, pelo convite. Olha só. Gente, como é que começou isso? Quando que você se inclinou pra parte musical? É de família? É de família. Ao lado da minha avó, libanesa, tem fotos delas da família antiga, cada um com instrumento. Meu pai foi grande incentivador, minha mãe tocava acordeão, meu pai cantava no coral da catedral. A minha irmã foi a primeira a ganhar o piano em casa, meu irmão estudou piano. E aí eu entrei naquela porque minha tia cantava, a minha vizinha de muro era violinista, a dona Ruth, que tocava na orquestra de Rio Preto. Então tivemos um ambiente musical. Você já cresceu dentro disso. Dentro de casa mesmo tinha muita música, meu pai ouvia muita música, minha mãe. Então gostos musicais variados, inclusive. Aí com o contato da igreja, da igreja da Redentora, a minha vida musical começou de fato cantando em coral infantil, sendo alfabetizado pela professora Cida Bissembra, que hoje trabalha comigo. Olha só, quem me alfabetizou em música trabalha comigo no meu instituto musical. Então foi um conjunto de ações assim e o ambiente favorecia. A gente não tinha tanta instantaneidade como tem hoje, com tudo interligado. Ao contrário, a gente tinha que aprender presencialmente nos lugares. Então os ambientes favoreceram. Era só a atenção, era mais plena. Era mais focado. Era mais foco. Mais calmo. É, tudo, tudo, tudo. E maestro, vou te perguntar aqui como eu perguntei fora para ele. Como é que é? Maestro errou, todo mundo erra? Todo mundo fica ali de olho em você ou se você se confundir, eles sabem o que tem que fazer? Olha, então, as duas situações existem. Você pode, como maestro, eu trabalho com coral e orquestra, já passei alguns apuros por nervosismo. Jura? Mas a gente aprende a controlar, né? Claro, no começo, né? É uma responsa, né? É, na hora que você vê tudo ali na tua frente, você fala, nossa, eu tenho que fazer tudo direito. Então, para isso, tem técnica, tem estudo, tem memorização, tem muito ensaio. A preparação dos grupos é muito importante. Então, como você disse, pode o maestro, ao errar, derrubar todo mundo? Pode. E acontece, hein? E acontece. Mas também acontece outra situação. Na Alemanha, eu passei por isso, que eu estudei lá a regência em Berlim. E eu lembro que uma vez, num ensaio, eu fiz uma grande bobagem lá. O professor parou, a orquestra continua tocando, né? Como quem diz, ó, esse aí tá fazendo besteira, deixa ele, vamos tocar apesar dele. Meu Deus! Aí o professor parou. E você continuou assim, lá, tipo... Não, eu fiz uma grande besteira, que não dá pra explicar, porque é muito longo. E o professor me parou, parou a orquestra, falou, agora o maestro rege sozinho, pra ele ver se ele entendeu o que ele tá fazendo, e vocês ficam olhando. Eu fiquei com dor de barriga só de ouvir. Aquele momento da vergonha e do aprendizado. Tá vendo só? Ai, meu Deus. Depois nunca mais, né? Eu fiquei nunca, né? E o negócio muito legal, que ele falou aqui antes da entrevista também, gente, é que todo mundo pode aprender tudo. Desde que queira aprender, desde que se dedique, desde que estude, tenha essa atenção plena, como eu falei agora. Então, assim, sempre que a gente traz o Seven Cultural, a gente fala de cultura, de canto, de dança, de música. É pra realmente tocar você aí em casa. Hum, será que eu gostaria de tocar um piano? Passar pelo processo, né? Será que eu gostaria de cantar, né? É, é tão bacana, então você aproveita aí, tá bom? É, não pode ficar muito superficial, né? É lógico. A pessoa tem que ter a paciência de passar pelo processo. É, é sempre, não precisa ficar esperando acabar, né? E me fala do projeto social que você já desenvolveu em escolas. Ah, sim. Eu trabalhei com a Prefeitura Municipal de Rio Preto há uns anos atrás. Fiquei cinco anos com a Prefeitura. Na outra gestão, quando era ainda o prefeito Valdomiro. E trabalhamos com os núcleos de educação. São escolas mais periféricas, né? E trabalhamos com um público bem difícil, assim, com restrições, crianças com altos problemas familiares, vidas e algumas até destruídas. Mas conseguimos educá-las musicalmente, conseguimos dar aulas de cidadania. E elas gravaram até dois CDs. Então, foi um projeto em parceria com a Faperp, na época. Um projeto muito feliz. Hoje eu não desenvolvo mais atividade com escolas públicas. Eu tenho o próprio Instituto Musical. Mas faz na igreja, na localização. Na igreja eu tenho um trabalho... Eu comecei aos 13 anos acompanhando o coral lá na Igreja da Redentora, porque a minha vida musical com o coral iniciou-se lá. Então, fizemos encontros de corais. Depois comecei a levar a orquestra. Então, quem nos incentivou a formar o coral adulto de vozes mistas nem está mais vivo é o padre Francisco Janssen, famoso padre Chico, que a comunidade Rio Preto conhece. E, então, a relação com a igreja, que até por agora está passando por uma situação crítica de revitalização, de reconstrução devido a um vendaval que arrancou boa parte do telhado. Então, estamos nessa campanha também através de concertos beneficentes. Olha só, gente, aqui embaixo tem o telefone, tem o Instagram do Instituto Musical. Não vai ter tempo da gente falar sobre ele, mas eu gostaria muito que você entrasse em contato, mandasse um WhatsApp, entrasse, conhecesse a página, começa a seguir, conversa com o Paulo, conversa com a equipe, combinado? A gente está aqui para tocar você que está aí do outro lado. E, para finalizar, quem canta seus males espanta? Sim, cantar faz muito bem para a alma. Tocando bem. Bom, música, de um modo geral, faz as dois hemisférios cerebrais trabalharem em sintonia e isso desenvolve sinapses. Enfim, já tem estudos da neurolinguística, da neurocirurgia. Enfim, tudo trabalhado a medicina, musicoterapia associada a crianças, muitas crianças que têm autismo e também o pessoal do Alzheimer, as pessoas recebem esses estímulos e voltam a se lembrar de várias coisas porque você ativa. Então, música trabalha coordenação fina, trabalha socialização, trabalha percepção, trabalha inteligência, memória, criatividade. Música faz bem. Se faz bem, tem que ser apoiado. Paulo, parabéns pela sua carreira. Eu gostaria, muito obrigado, mira de estar aqui, obrigado ao SBT Interior e, claro, quero agradecer ao Fernando Furlan pelo convite da Seven Cultural, a pessoa que acompanha a cultura e os esportes de Rio Preto há muito tempo, promovendo grandes ações por Rio Preto e região. Perfeito. E você de casa acessa aí, sevencultural.com.br, você vai ter acesso a todas as entrevistas e também a conteúdo exclusivo. Beijo, tchau. Muito obrigado.